O Moarama saiu na frente logo no início de jogo, com 1 e 30, Moura abriu o placar. Faltando seis minutos, dois vizinhos empatam o jogo com o Neném Ribeiro, 1 a 1. E a dois minutos para o final da primeira etapa, Levi virou o jogo para o Galo, 2 a 1, resultado do intervalo. Faltando oito minutos para o fim da partida, Moura empata para o Moarama, 2 a 2. E a dois minutos do fim, Oshita vira o placar, 3 a 2 o Moarama, mas o Galo vem de goleiro linha. E faltando um segundo, Neném Ribeiro, de cabeça, empata para o Galo, 3 a 3, placar final.